A gente está aqui basicamente para lembrar a todo mundo que nesse sábado, 19, a gente está no Vibra São Paulo fazendo um super show aí da nossa turnê Paralamas Clássicos, praticamente começando a celebrar os 40 anos de estrada dos Paralamas. E São Paulo que é um lugar que sempre acolheu a gente maravilhosamente bem. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite inesquecível nessa noite aí, nesse sábado, no Vibra São Paulo. Vai ser lindo o apoio aqui da 89 e os Paralamas esperam encontrar todo mundo lá para uma noite realmente inesquecível. É isso aí, galera. Valeu. Em nome do Bi e do Herbias, dos Paralamas, eu deixo um abraço aqui para todo mundo. E vamos em frente aí, 89, a Rádio Roque, há décadas mostrando que o Roque está aqui para ficar. É isso aí mesmo. Valeu, galera. Fala, galera. Beleza? Sou o Wendel Correia. E nesse sábado, dia 19 de novembro, tem show dos Paralamas do Sucesso no Vibra São Paulo. Você garante seu ingresso no uhu.com. Eu estou aqui com... É uma honra conversar com ele. João Baroni, baterista. Tudo bem, João? E aí, Wendel? Beleza? Todo mundo ligado aí no 89. Que satisfação estar aqui com vocês. Como é que está a preparação para esse show aí? Você já está no estúdio aí? É o dia inteiro no estúdio? Olha, a preparação está sendo na estrada. Bola no pé mesmo. A gente tem feito muito show nesse retorno que está rolando aí nos últimos meses. E a gente está sentindo uma vibração incrível. Acho que está uma situação muito bacana, como há muito tempo a gente não via. A gente está encontrando com os nossos amigos na estrada, a galera das bandas novas, a galera do nosso tempo dos anos 80, todo mundo com a agenda super movimentada, fazendo shows, eventos grandes e festivais. Então, a gente está a todo vapor com a turnê Paranamas Clássicos na estrada. E a gente vai chegar aí, cara, afiado. Vai ser uma satisfação. Então, esse palco incrível, que é o Vibra São Paulo agora, um lugar que a gente já tocou várias vezes com outros nomes e tudo, que esses lugares costumam às vezes mudar de encadernação. Então, a gente vai tocar no Vibra São Paulo agora. Super bacana, o lugar nobre aí de São Paulo. Vai ser uma alegria a gente encontrar com o nosso público aí mais uma vez. E a gente está aqui na maior empolgação para chegar sábado e fazer um mega show lá. Foi na gravação que vocês fizeram no Teatro Bradesco. E foi o show do Paranamas, já vi um monte. Já perdi as contas quantas vezes eu vi vocês ao vivo. Mas foi o primeiro que eu fui depois da pandemia. E aí você pensa, cara, como faz falta um show, um show desse do Paranamas? Vocês estão com a mesma energia lá do palco? Ah, com certeza, cara. A gente está com o fôlego redobrado e renovado. A gente está também chegando nessa marca incrível de 40 anos de carreira. Acho que muitas bandas da nossa geração começaram a se atentar para esse feito incrível, que é continuar trabalhando depois de tanto tempo com essa mesma empolgação. e também com o retorno de público, que é o que faz a gente continuar com esse ímpeto, com esse gás. A gente tem um público muito bacana. Todo lugar que a gente vai, a gente acha uma plateia super animada, super empolgada, cantando as nossas músicas, devolvendo muito esse nosso entusiasmo. A gente gosta muito do que a gente faz, é por isso que a gente continua fazendo. Os Paralamas não estão acabando. A gente está aí, vão ter que aturar a gente muito tempo ainda, porque a gente gosta muito de tocar, cara. A gente não tem nada que nos dê mais prazer do que estar em cima de um palco, em frente a uma plateia. Então a gente ainda tem esse gás aí. E a gente tem uma percepção que vai continuar assim enquanto der. Enquanto a gente vê as forças, a gente vai estar no palco tocando. E assim, 40 anos. O Titãs anunciou o retorno essa semana, dos integrantes. Fizeram parte lá do começo do Titãs. Muitas bandas aí comemorando 40 anos, mas assim, que não mudou a formação. Fiquei tentando lembrar antes de começar essa entrevista. Acho que só vocês, né? E não é só vocês três. Você, o Herbert e o Bi. Tem também o Bidu, o Monteiro e o João, que está com vocês há muito tempo. Como que vocês entraram no consenso ali? Que a gente sabe que convivência não é fácil em qualquer lugar, né? Como que vocês chegaram nesse consenso, assim? Cara, ó. Eu acho que os paralamas são resultado de uma fórmula que deu muito certo, mas jogaram a fórmula fora. Então ninguém consegue reproduzir isso. Então, a única coisa que a gente pode explicar, eu já estava falando aqui, é a nossa entrega mesmo pra música. A gente gosta muito do que a gente faz. Você vê o Herbert com a guitarra na mão ali, cantando, cara. É se entregando de corpo e alma. A gente tem esse link que foi se fortificando com o passar dos anos, né? A nossa relação foi se fortificando. A gente realmente tem uma ligação muito intensa, né? A gente tem uma parceria realmente muito inexplicável. É um encontro feliz, os paralamas, né? É o resultado de um encontro feliz entre três moleques que iriam ganhar o mundo tocando. E se tem alguma coisa que não mudou desde o início, é exatamente esse espírito, né? As pessoas que a gente foi agregando pra tocar na banda, a gente sempre tentou trazer pessoas que somassem, né? A nossa ideia musical, mais do que chamar um músico profissional ou um músico que ia baixar o taxímetro pra tocar com a gente, a gente sempre quis chamar uma galera como se fosse um time de rua, sabe? E o resultado é esse. O João Ferreira tá com a gente há mais de 30 anos, né? O Bidu e o Monteiro estão com a gente também há um tempão aí. Então, eles somam muito. A gente criou esse espírito, essa ligação, né? E os paralamas são esse trio que é a estrutura criativa da banda, da formação, né? O Herbers com essa capacidade incrível dele de compor essas músicas que a gente toca e canta até hoje. Todo mundo canta até hoje, né? E aí a gente mantém esse fundamento aí funcionando na medida do possível. A gente, quando tem assunto, grava um disco novo, né? Acho que todos os artistas e bandas que têm uma longevidade dessa às vezes até se encontram frente a um desafio, que é a sua obra pregressa e o que fazer agora, né? Então, a gente conseguiu uma equação pra lidar bem com isso, numa boa, sem querer fazer mais sucesso do que a gente já fez. A gente vive uma outra era, um outro momento, né? A gente viveu aquela época intensa ali do ressurgimento do rock brasileiro nos anos 80, essa geração de ouro do Cazuza, do Renato Russo, das bandas de Brasília, das bandas de São Paulo, como você falou bem, nos Titãs, que são um marco no rock brasileiro, na música brasileira. A gente teve muita sorte de estar na hora certa, no lugar certo também. Enfim, a gente vai tentando lidar com esses aspectos todos e não deixar isso atrapalhar no grande barato que é tocar. A gente gosta muito de tocar, a gente adora fazer show, estar na estrada e isso motiva a gente a continuar. Enquanto a gente tiver realmente esse espírito, essa disposição, a gente vai continuar aí numa boa, né? E falando nisso, na importância do... Eu não digo nem mais o rock brasileiro, porque eu acho que o rock brasileiro dos anos 80 entra na música brasileira já, né? Está englobado ali tudo o que vocês fizeram ali, todas as bandas. E assim, sempre que a gente sai de um... Que eu saio de um show com os meus amigos do show do Paralamas, a gente fala, cara, o Baroni toca demais. Sempre que eu te faço essa pergunta, toca demais, se ele fosse gringo, ia ser ainda mais valorizado. Você acha que o músico brasileiro não é tão valorizado quanto merecia? Não, de jeito nenhum, cara. O Brasil é um manancial de música boa, de músicos bons, de bateristas incríveis. E eu acho que eu sou o que eu sou por causa dos Paralamas, sabe? Eu acho que eu não posso em nenhum momento dissociar o que eu faço com a minha banda, cara. Eu só sou um baterista reconhecido porque os Paralamas me permitiram isso, né? Os meus parceiros de vida, o Herbias, o Bi. Então, eu não consigo desmembrar isso de nenhuma maneira, sabe? Eu realmente faço o que eu posso para corresponder ao meu papel dentro da banda, né? Tocando, eventualmente, uma ou outra parceria, muito eclipse raro que acontece na banda. Mas eu acho que isso é um negócio que a gente já também sedimentou, né? O Brasil tem um manancial de grandes músicos, de grandes bandas. Acho que a gente estava falando aqui da geração dos anos 80. E o nosso grande mérito foi exatamente isso, né? Ter ancorado o rock dentro da música popular brasileira, né? Porque o rock, durante muito tempo, foi considerado uma espécie de alienígena, né? Uma coisa meio de fora, né? E eu acho que a geração dos anos 80 fez isso. Ela consolidou o rock como uma linguagem da música popular brasileira, né? Então, é isso que a gente sente muito orgulho de ter participado e de ser representante disso até hoje, né? Sem esse ranço de nostalgia, de querer ficar trazendo o passado, porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, às vezes, as pessoas equivocadamente comparam o grau de sucesso de determinados gêneros musicais com o rock brasileiro e que não tem renovação. Mas tem, tem muita coisa boa acontecendo, mas você tem que ir atrás, né? A gente já não tem aquele modelo, antigamente, que te entregavam tudo, mastigado. Então, você tem que ir nos lugares onde tem coisa acontecendo, né? Então, acho que é mais ou menos isso que acontece. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, então fica difícil você digerir isso tudo. Então, você tem que ir atrás e parar de ficar comparando o rock com coisas muito populares e que tem uma representatividade mais na coisa populacional mesmo, assim, né? Então, e o rock está aí, cara. A gente está vendo a 89, um exemplo disso. É uma rádio que toca rock há décadas, né? E a gente vê também os grandes eventos de rock que acontecem no Brasil. São todos de um êxito incrível, né? Todos os festivais de rock, os ingressos são vendidos, vem atração internacional, vem atração nacional. Então, a gente está realmente num nicho. O rock acabou virando um nicho, né? Que tem a sua importância e tem o seu peso específico, né? Então, a gente não precisa ficar se medindo, assim, com o que faz mais ou menos sucesso. Acho que o rock tem o seu público, a sua plateia, o seu nicho. Então, a gente não precisa ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? Perfeito. E aí, duas perguntas, Vilma. Vocês têm muitos hits, né? Muitos, 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 muitos. Ineventavelmente, algumas ficam de fora, senão vocês vão ficar cinco horas tocando ali. Como é que é o processo de escolha do setlist? Você tem uma favorita para tocar ao vivo, assim? Uma que você gosta mais? Pois é, Wendel. A gente resolveu fazer essa turnê nova porque a gente não tinha um álbum novo. Geralmente, um álbum novo é um gancho para você fazer uma turnê nova. Aí você enfia um pouco das músicas atuais ali e o seu repertório pregresso, que não pode faltar, né? A gente preparou essa turnê para Lamas Clássicos exatamente para manter um show na estrada bacana, entregando para o público tudo o que eles querem ouvir. E aí a gente se deu ao trabalho de buscar sequências de músicas que funcionassem, criando climas ao longo da apresentação. E aí a gente foi experimentando essas sequências, como se fosse um roteiro. E eu vou te dizer mais ou menos o que a gente sempre fez quando vai preparar um show novo. A gente vai tentando, até para nós mesmos, a gente vai tentando sair do comum nessas sequências das músicas e tal. E aí a gente vai criando essas atmosferas ao longo do show. Tem umas horas que a gente está com o pé embaixo, porradaria. Dali a pouco a gente toca umas baladas, daí de repente toca um set só de reggae. e aí deixa algumas músicas super conhecidas para o show terminar lá no alto. Então a gente vai criando essas atmosferas ao longo da apresentação. E tudo vai se complementando também com a iluminação, com as imagens que vão passando no telão. E aí a gente preparou esse show e testou, e ficou legal. Foi até curioso que a gente ia começar essa turnê quando começou a pandemia. E aí a gente, ao longo da pandemia, teve a oportunidade de experimentar um pouco esse set-list, fizemos alguns shows esporádicos. Até a hora começaram a voltar os shows e a agenda e tudo. E, muito para a nossa surpresa, o show funcionou super bem. E é o que a gente está oferecendo aí, exatamente nesse show que a gente vai fazer em São Paulo agora. A gente vai tocar essa sequência de músicas do nosso show Paralamas Clássicos, que junta mais ou menos esses quase 40 anos de história. E é realmente um exercício muito interessante, porque a gente tenta não deixar de tocar aquelas músicas que todo mundo quer ouvir, e, ao mesmo tempo, coloca algumas coisas ali que não são tão óbvias, mas mantendo esse ímpeto de tocar os clássicos, que não podem faltar. Então, a gente prepara algumas surpresinhas ali e tal. E são muitas as músicas que a gente gosta muito de tocar, que são muito importantes para a gente. Eu já falei várias vezes que eu gosto muito de tocar Mensagem de Amor, que é uma música bem roqueira, de Paralamas, bem rápida e nervosa. Mas tem também várias outras que são importantíssimas, que são muito legais de tocar. Algumas músicas a gente acabou fazendo arranjos na medida que a gente tocava elas muito ao vivo. E Alagados, por exemplo, é uma música muito legal de tocar. A gente faz uns especiais ao longo da música e no final também. Então, a gente vai tentando não deixar a coisa ficar muito óbvia para a gente. E é o que a gente vai ver aí no sábado. Minha última pergunta, para quem está começando a tocar bateria agora, que dica você dá? Uma dica assim que você fala, se alguém tivesse me falado isso antes, eu teria aprendido mais rápido. Tem alguma dica? Cara, eu vou falar uma coisa que talvez seja mais abrangente. Hoje em dia, todo mundo que quiser tocar bem o instrumento vai poder tocar. Tem muita informação, tem internet, tem escolas de música. Isso é uma coisa óbvia. mas talvez uma coisa que sirva para muita gente é se divertir tocando. É claro que às vezes você tem que se dedicar um pouco a pegar um pouco aquelas coisas mais óbvias. E às vezes pode ser um pouco chato, um pouco aburrido. Mas acho que o grande barato de tocar qualquer instrumento é você se divertir fazendo isso, assoviar. O negócio tem que ser alto astral, cara. Porque se você ficar muito chato, aí você vai largar de mão e não vai compensar. Então, eu acho que o grande barato mesmo é você se divertir, sabe? Tem uma história muito engraçada que quando os Beatles tocaram na TV pela primeira vez nos Estados Unidos, cara, no dia seguinte venderam todas as baterias das lojas de instrumentos. Porque todo mundo achou um barato lá, o rimbo tocando. Pô, olha que barato! O cara parece que está se divertindo muito. E é o que aconteceu, né? Eu acho que o importante é ter esse espírito mesmo. Uma música é um negócio de espírito mesmo, de enaltecer e tudo. Acho que se você tiver esse espírito bacana de se divertir fazendo isso, as chances são muito boas de você ir adiante, ir além. É mais ou menos isso. E tem quem disse que o Ringo não sabe tocar, né? Esses absurdos. que grudaram até hoje, né? O cara era só o baterista da melhor banda da história, né? Só isso, né? Perfeito, Boroni. Muito obrigado, viu? Valeu. Isso aí, Mander. Valeu mesmo. Obrigado. Até sábado. Tenta lá sábado. Vamos lá. Vou com certeza. Vocês, você que vou estar em São Paulo, eu vou. Show, cara. Obrigado, meu. Obrigado aí. Abração. Abração.